Boquevo, 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 boquevo Meu bigode, falha, minha roupa nova Tô feliz com a moda, só de Lala Tô felizão com o chefe Me deixou de A.R. Minha Glock nova pra debochar Sou jogador, caro, pique debochado Um perfume novo pra exaltar Então joga assim, checa, esfrega na peça Que eu banco a festa pra tu sentar Então joga assim, checa, esfrega na peça Que eu nem banco a festa pra tu sentar Meu bigode, balha, minha roupa nova Tô feliz com a moda, só de lala Tô felizão com o chefe, me deixou de AR Minha bloc nova, pra debochar Sou jogador caro, pique debochado Um perfume novo pra exaltar Então joga assim, checa, esfrega na peça Que eu banco a festa pra tu sentar Então joga assim, checa, esfrega na peça Que eu nem banco a festa pra tu sentar Então joga assim, checa, esfrega na peça Que eu nem banco a festa pra tu sentar Então joga assim, checa, esfrega na peça Que eu nem banco a festa pra tu sentar Então joga assim, checa, esfrega na peça Que eu nem banco a festa pra tu sentar Então joga assim, checa, esfrega na peça